Olá pessoal do Youtube, eu sou Priscila e no vídeo de hoje vamos continuar com essa série do Sleeping Dogs E antes de tudo, eu vou tomar um chá aqui É, vamos lá Chá de ervas Que eu vou mostrar a coisa a vocês aqui Já tomou? Pronto, ó Essas comidas que a gente vai comendo Durante a rua, na rua, durante a rua Na rua Vai dando tipo poderes, entre aspas No caso desse chá aqui, ó, a gente tem redução de dano Até aquela rodinha ali, no canto direito De vocês na tela, sumir, tá? Então, tem isso em várias comidas durante o jogo Então eu vou mostrando pra vocês durante os episódios, tá? Essa aqui é a redução de dano Então vamos lá, como essa aqui é a primeira missão Essa missão aqui é primária, não é secundária E vamos lá, começar Uh, excuse me Do you speak English? I like to think so Not enough to get by anyways You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh, yeah, yeah, I speak English I kinda guess What can I do for you? I'm looking for this place Old Temple Academy I thought it was around here It's supposed to be a kung fu school But I'm totally lost I've no sense of direction Yeah, I think I know where it is I mean, it's not too far I can give you a ride I mean, it'll be easier than explaining where it is Uh, okay, yeah, that'd be really great My name's Amanda, by the way Or Amy, either one is fine Oh, nice to meet you, Amy I'm well Bora lá, mulher Pegando carona de graça, hein Coisa feia Vamo lá Vixi, a gente já pode pegar essa moto da Xuxa Então vamo pregar ela mesmo Fazer o que, né? So, what brings you to Hong Kong? You think it'll become a Chinese? No, no I, uh, I just finished college And I'm doing a bit of traveling You know Figuring out what to do with my life That sort of thing How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks So, no real progress on the life front yet But I'm checking out Hong Kong for a while What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that You know, I got a few family issues I'm working on clearing So, this is the Bam Bam Club Back home, I saw a restaurant That looked a little bit like this Don't let the locals hear you say that I wouldn't say that You know, I got a few family issues I'm working on clearing up Maybe once that's dealt with I'll get on to figuring out life Oh, yeah? You got any pointers? Well, the trick to Hong Kong Is learning to live by ancient Chinese wisdom Look both ways before crossing the street Always buckle your seatbelt And only apply makeup at red lights Don't text and drive You know, that kind of thing Words to live by Wow This is a pretty cool place for a Kung Fu school Unfortunately, the school isn't in the temple Well, not that temple anyway Didn't they use this temple as a backdrop for What was it? Fists of Carnage? No, it was used in the grandfathers of the Shaolin Fists E outra coisa Vocês viram que no primeiro destino Eu cortei o diálogo Não tipo eu cortei na edição Eu entrei lá no destino Na marca E eles continuaram o diálogo, tá? Então vocês não perderam nada Ele continua o diálogo No restante da missão Então, vamos lá E vocês vão observar que eu estou usando teclado e mouse Sim, porque eu perdi meu controle Ai Priscila, você perde tudo Pois é, eu perco tudo Vamos lá Não é que essa escola deveria estar em um templo? Can I help you? Sim, eu gostaria de signar para alguns cursos de Kung Fu Eu escrevi sobre sua escola e meu guidebook Ah, sua guidebook Sim, você diz que você ensinou a style com uma longa linha Mas, apesar de tudo isso, ainda é considerado muito bom Você quer fazer classes, ok E você, você também escreve sobre esse lugar em algum livro? Bem, eu... Eu conheci você Sim, Se Fuquok Eu costum ser seu aluno Eu sou Wei, Wei Shen Ah, sim A pessoa que foi para a América Então, você trouxe essa garota de volta com você Ah, seu nível de habilidade com garotas é muito bom Agora, é hora de acessar seu nível de habilidade em Kung Fu Vixe, dançou, hein Vamos lá Ok, Shift Vou apertar aqui Nossa, eu vou nubar muito agora Porque sabe como é que é, né? Teclado e mouse Vai Isso aí, otário Agora sua vez Ah Tem que ser consequência Não se afastem Para me ajudar, né? Porque sabe como é que é, né? Ah Errei de novo Agora foi Nossa, eu entendi tudo o que você falou Ó, vamos lá Vamos aprender um golpe novo aqui Vamos lá Isso aí, cara Coitada Tô apertando errado Vai clicar Eu fiz certo Como é que deu errado ali Vai Vixe Contra-ataque Ei, cara Nossa, até clado e mouse é muito ruim Ai, que merda Venho Ó, eu apanhar Vou apanhar bonito aqui, hein A gente tem que praticar o golpe, então Deixa eu fazer as coisas certas aqui, Priscila Para de falar besteira Venho Saber que você ia vir, seu imbecil Nossa Já era Eu tenho que fazer o golpe certo Vem Nossa, eu tenho que achar meu controle Ai, meu Deus Eu tenho que achar meu controle Porque é impossível Jogar esse jogo Sem controle Sério É muito ruim Nossa senhora Vamos praticar aqui o golpe, porque, né A gente não vai sair daqui nunca Cara, para de bater Sim, eu fiz certo Try to steer them in the right direction Especially the younger ones But they all want to be Songung Yi Now Now I just train them in the ways of my art Try to teach them compassion and discretion And pray for the best And pray for the best Sifu, I don't think there's much more you can do Oh, Jade Rat Song Dynasty, right? Very good Song Dynasty? That's like a thousand years old or something That's real? Part of a set of twelve One for each animal of the Chinese calendar Sifu, you used to have the whole set What happened to the others? Stolen By a former student Corrupted by the triads I'm so sorry to hear that, Sifu So was I This collection meant a lot to me But sometimes you just have to let things go I should close up It was good to see you again, Wei And your lovely fiancée What? Okay, that was fun What do you want to do now? Oh, you need to get home But, uh I will Definitely call you later Siga seu próximo passo Okay Que é as missões, no caso aqui, policiais E aqui, ó pessoal A gente vai poder Tipo, vocês entenderam para a cutscene, né? A gente vai encontrar Uma das aquelas estátuas lá Pra aprender novos golpes Sim, a gente vai começar agora a aprender Novos golpes aqui No Sleeping Dogs Vai cara, entra no veículo Nossa, eu no bano aqui Eu nunca uso teclado e mouse E aí eu fico no bano, né? Vamos lá Sério, eu vou encontrar Meu... Que moto horrível Nossa senhora Por isso que eles dão a gente de graça No começo do vídeo Para de... Ter medo aí, cara? Eu e eu vou te atrapalhar não Vamos lá Deixa eu abrir aqui o mapa E ver o que a gente tem pra fazer, né? Nossa, meu... Meu... Mouse está com a sensibilidade exagerada Vamos lá Tem essa aqui de roubar veículos Vamos aqui Eu quero mostrar pra vocês Essa missão secundária Que foi ativada no vídeo passado, né? Que eu terminei não fazendo Então, vamos lá fazer Pra vocês verem como é que é, né? Isso se eu não cair no meio do caminho E eu morrer E sabe como é que é? Vamos lá E eu vou mostrar pra vocês também Muito das missões secundárias, tá? Porque são bem legais E... Não tem nada a ver com a história do jogo Óbvio que é secundária Mas... Influencia no jogo Porque a gente acaba ganhando experiência E tudo mais Vamos lá É pra gente roubar veículos, tá? Pra gente levar pro tio lá Daquele carinha lá Empresta aí, tio Empresta aí Teu carro Não roubo, cara Eu só tô pegando emprestado Isso aí Entenderam o que ele falou? Entendi também Entendi tudo Porque eu sei falar chinês e tal Vamos lá Ou aquele valor que vocês estão vendo ali É o valor do carro, tá? E com... Então quanto mais a gente bater Mais a gente vai perder dinheiro Então eu vou tentar não fazer besteira aqui Porque, né? Sabe como é o nível de retardo aqui, então É, cara, para de... Prestem atenção Nossa, é muito estranho Dirigir na mão Ao contrário Da gente aqui, né? Na China é o contrário Nossa Acho que se eu morasse lá Eu bati em todo mundo Porque eu só ia na mão ao contrário Deles lá No caso da gente aqui É a mão certa Sei lá Ah Nossa Parabéns, Priscila Você disse que não ia bater nada, né? A gente ia perder um dinheirão ali Sua burra Vamos lá Ai, meu Deus Acho que é impossível Jogar tipo esse jogo Ah Quase que eu bato É impossível Jogar tipo GTA esse jogo E eu não bater nos veículos É impossível Eu não consigo Vamos lá Pegar aqui o carro Ok, então Ó Trabalho completo A gente ganhou até um trocado bom, ó Depois eu vou roubar mais veículos Para esse cara aí Porque ele está pagando bem Vamos lá E aqui, ó Deixa eu mostrar para vocês também Nesse local aqui Vocês estão vendo pelo mapa O símbolozinho De carro, né? A gente tem que falar com esse cara aqui, ó Oi, cara Oi Ó E tem carros para a gente comprar, ó Fica lá na nossa garagem No estacionamento Quando a gente quiser pegar os veículos Então Tem vários aqui Alguns, ó A gente precisa No mínimo de dois De prestígio Para poder comprar Uns a gente já pode comprar Mas a gente está pobre Então Eu não vou gastar com isso agora É isso aí É, eu sei Totalmente limpos Com certeza Vamos lá Então Eu vou roubar algum carro aqui Para a gente ir para a próxima missão, tá? Oi Desculpa Vamos pegar um veículo ali Porque eu vou evitar Roubar veículos, tá? Porque quando a gente rouba A gente perde experiência policial E eu quero Zerar esse jogo aqui Para vocês Totalmente zerado Com tudo Que a gente possa Conseguir no jogo Então Vamos lá Olha Nosso carrinho da Xuxa É bonitinho pessoal Vocês ficam mandando É bonitinho É mulher Presta atenção nas coisas Deixa eu abrir o mapa aqui novamente E vamos ver aqui o que a gente tem para fazer Vamos fazer aquela missão Policial lá Porque sabe como é que é, né? Vamos fazer aquela missão policial Que é secundária E ao mesmo tempo não é Eu não considero ela uma missão secundária Porque Ela tem envolvimento na história, sabe? Então Muita gente considera secundária Mas eu não considero Opa Ei, espera Eu vou trabalhar com a trana No chup shop Nós sabemos que você ainda não tem o seu próprio carro Vem por qualquer momento Se você quiser comprar um carro Oh, sim? Quanto vai me custar? Não se preocupe Eu vou te dar um bom negócio Sentar o que você nunca paga Para o preço Isso aí Ó Ladrões de veículos Foi Exatamente o que eu acabei de explicar Para vocês agora, tá? Para comprar veículos Então Depois a gente vai lá Acho que no próximo episódio Deixa eu pegar Ah, por aqui No próximo episódio Eu já mostro A gente já compra um veículo, tá? Logicamente A gente não vai comprar um veículo Uau Mas Porque aqueles lá que tem São todos classe B Infelizmente Tem classe A Os carros de classe A Nossa senhora Vocês vão ver É muito Rápido Vamos lá Sai do nosso carro Nosso carrinho é bonitinho Da Xuxa Vai Vamos lá Começar aqui Ok, então Vamos esperar aqui Não, cara Não é para subir não Seu retardado Para entrar no carro Ó Essa aqui é a van da Xuxa Vamos lá No vídeo passado Foi o ônibus da Xuxa Siga as regras de trânsito Vixe Vixe Vamos lá Então a gente não pode chegar Muito próximo a ele Né Porque ele vai Suspeitar Vai cara Anda E observem Que Quando a gente estiver andando Ó Com a van Vai cair Tipo Uns pelos da galinha As penas da galinha Ai meu Deus Esse jogo é muito rico em detalhes Muito Muito Os gráficos dele Nossa Sensacional Lógico que vocês assistiram um vídeo No Youtube A qualidade cai muito Infelizmente Mesmo eu enviando em HD e tal E vocês assistiram em HD A qualidade cai muito Como aquela cena lá Que a gente viu na cutscene Dos golpes de luta lá da academia Vocês viram que nossa Até o suor Do cara Foi muito bem feito Na cutscene Né Os detalhes do jogo É muito bonito Esse jogo tem um gráfico Sensacional Muito bonito Bem colorido Eu gosto de jogos assim Sabe Bem colorido Eu acho mais bonito O que perde a magia Tipo GTA 4 Ai meu Deus Vou perder Nossa Eu jurei agora Que ia perder a missão Suba no telhado Beleza Ok Espere O acordo começar Tá Essas missões São bem legais Eu gosto de missão Assim Sabe Vai Começa aí Que demora Você tem o dinheiro? Você tem o dinheiro? Você tem o dinheiro? Deixa eu ver o dinheiro Claro que eu tenho o dinheiro Você acha que eu venho para um negócio de drogas sem drogas? Minha coisa é a melhor Ok Deixa eu aproximar aqui Vai Tirou E espera que eles terminem o acordo Ok E essas fotos A gente está enviando para aquela policial lá A Teng Teng Sei lá Acho que é assim que fala Chinês Eu não sei de nada Então Ok Vamos esperar eles para o barco lá Vai cara Cuida Ok Siga o popstar Até o acordo Vamos lá Ó que roupa de investigação Ninguém realmente vai desconfiar que você é um policial Chegue perto do guarda E convençam Ok Eu preciso passar Ele vai vomitar também Ai meu Deus Nossa cara Você vai infartar aí Cuidado hein Quando eu joguei pela primeira vez Eu realmente achei que ele ia morrer Ai meu Deus Vamos lá Ó Um estalto ó No próximo vídeo A gente já vai aprender Um novo golpe aí hein Vamos lá Espero que eles terminem o acordo Ok Nossa minha voz está falhando lindamente aqui nesse vídeo Espero que vocês não notem E fique estranho minha voz na edição A edição não no vídeo né Ok Tiramos a foto aqui bem a tempo hein Ok Vamos ligar para a mulher Olha eles fugindo Ó Isso mesmo Fujam mesmo Eu estou aqui de olho Vamos ligar para a mulher aqui Que é isso Fala com a mulher Isso aí Volte para a van das galinhas Vamos lá cara Vocês viram que deu um bugzinho né Do jogo Que a gente se movimentar Ali para pular alguma coisa E o celular ele para Mas voltou de novo Então vocês não perderam nada Vamos lá Vamos correr aqui né Porque senão Cara não é para você subir Seu imbecil Desce Sim Entra na van das galinhas aqui Ih lá vem a polícia encher o saco Ótimo Realmente Ótimo Tentar fugir aqui desses otários Cara eu sou policial Deixa de ser retardado Mas no jogo aqui Ninguém sabe que ele é policial né Então Vai cara Na contramão mesmo aqui Será que a gente consegue Fugir Com essa van das galinhas Olha a pera das galinhas Caindo Ai meu Deus Sabe o que eu vou fazer Vou deixar ele passar próximo a mim Para fazer aquilo Que a gente fez No vídeo passado Vem cara Eu vou parar Vai Nossa ele está fugindo de mim Lindamente Vai meu Deus do céu Ai meu Deus Sai Vai cara Nossa esse policial é muito ninja Parabéns Olha a gente perdendo ali Experiência policial Sila você é uma retardada Vai cara Passa na minha frente Seu imbecil Ó Se livramos hein O melhor jeito de se livrar da polícia É esse O mais rápido Vamos lá então Eita cara Quartel secreto Então tá né Tá dizendo que é quartel Tudo bem Vamos lá Realmente é secreto Porque ninguém Nossa De giros no direito Coisa feia Vai tá Que sai da minha frente Que a gente perdeu De Experiência policial Agora Não deu no gibi Pelo amor de Deus Vamos lá Eita 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 Isso aí Ganhamos experiência policial Ainda bem né Porque o que a gente perdeu Coitadas Ó Melhorias Melhorias Ganhamos também roupas rasgadas Muito obrigado moça Vamos lá Para as melhorias Continuação de câmera lenta Eu vou colocar esse aqui Porque esse aqui A gente tem que usar esse primeiro Para desbloquear esse Então Eu vou colocar esse aqui Vai É Tenho certeza Esse aqui é importante Continuação da câmera lenta Então Vamos voltar aqui E é isso pessoal Eu acho que vou terminar esse vídeo Por aqui A gente já fez Bastantes missões Aqui Nesse episódio No próximo episódio Então A gente continua E vai sair quinta-feira Tá O próximo episódio Quinta-feira Tá postando esse na terça E na quinta Sai o outro Eu vou tentar Postar agora Os netinogs Com mais frequência Tá E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos Se gostou do vídeo Como sempre Like favorito Para ajudar na divulgação E Até o próximo vídeo Tchau